Você sabia que um simples mineral pode ter um impacto drástico na sua saúde e na sua circulação? Fique comigo e descubra qual é. Quase 50% das mulheres e 25% dos homens estão ingerindo menos magnésio do que deveriam. E níveis baixos de magnésio estão ligados a problemas circulatórios. Eu sou o doutor Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e estou aqui ajudando todo mundo que tem algum problema da circulação. E se você tem algum problema da circulação, e se você tem alguém que você conhece que está sofrendo com isso, já pega o link, encaminha para ela, vamos ajudar o próximo. Inscreva-se no nosso canal lá embaixo, clica no sininho para receber a notificação dos novos vídeos, afinal, a gente está aqui no canal, vamos manter o canal funcionando, e a gente faz um vídeo para a sua saúde por dia. É muita informação útil para você. Então, em primeiro lugar, vamos falar qual é a função do magnésio no corpo. Para que a gente precisa desse mineral? Esse mineral é um cofator de mais de 600 atividades enzimáticas diferentes no corpo. O que isso significa? Vamos falar de uma só. Para converter uma substância em outra substância, o magnésio tem que estar ali nesse processo. Mesmo que essa substância, no início e no final, não tenha magnésio na sua constituição, mas ele está lá como um cofator, ou seja, sem ele o corpo não consegue transformar uma substância em outra. Ele faz parte de quase todos os processos do nosso corpo, desde síntese de DNA, síntese de RNA, ele atua no ATP, que é a energia pura, é lá no ciclo de Krebs, quando a gente está produzindo energia, o magnésio é essencial. Mas ele faz parte da síntese de serotonina no nosso cérebro, na síntese óssea, dente. Ou seja, ele faz parte de quase todos os tecidos do nosso corpo. Ele é um bloqueador natural dos canais de cálcio. Isso significa que quando diminui a quantidade de magnésio no corpo, começa a aumentar a quantidade de cálcio intracelular e o corpo não consegue regular isso de forma adequada. E no mesmo sentido, o potássio começa a diminuir dentro das células na ausência do magnésio. Exatamente por atuar no potássio e no cálcio e nessa movimentação de dentro para fora da célula, ele tem uma atuação importantíssima na transmissibilidade das informações nervosas. Mas não só isso, ele atua também na musculatura lisa, na musculatura esquelética, na contração cardíaca, na excitabilidade cardíaca, na vasodilatação, na vasoconstrição, na parede dos vasos, no endotélio dos vasos. Ou seja, tem um impacto enorme na nossa circulação. Agora, o magnésio fica no nosso corpo em torno de 60%, 65% no nosso esqueleto, nos nossos ossos. Em torno de 30%, 35% vai ficar na nossa musculatura. E só 1% vai ficar circulante no sangue. Então, e dessa parte do sangue, só 0,3% vai estar lá no plasma. Isso é muito importante, porque quando a gente pede um exame para dosar magnésio no sangue ou no plasma, a gente vai estar avaliando o magnésio que está fora da célula, esse magnésio extracelular. E o exame não vai mostrar a quantidade de magnésio que tem nos ossos, a quantidade de magnésio que tem na musculatura e nos outros tecidos. Então, é uma medida indireta e muitas vezes não é precisa. Então, já se sabe há muito tempo os danos da falta de magnésio. Tem um estudo de 1969 que mostrou que na ausência do magnésio, tinha alterações eletrocardiográficas com arritmia, fibrilação e alterações neurológicas também, desde fadiga, cansaço e até outros sintomas. Apesar disso, a OMS diz que a deficiência para causar sintomas, a deficiência de magnésio para causar sintomas, ela é rara. Agora, o que não é raro é a deficiência de magnésio a ponto de piorar outras situações e outras doenças no corpo. A deficiência mais comum acaba sendo um fator predisponente para piorar ou aumentar o estresse oxidativo e a inflamação, que está correlacionada com várias outras doenças crônicas. Então, a deficiência subclínica, que não tem tanto sintoma, pode afetar o seu resultado no exercício, atividade física, pode afetar o coração e pode aumentar a inflamação, piorando outras doenças de origem inflamatória. E aí entram as doenças da circulação. Então, a aterosclerose, por exemplo, ela tem o início na inflamação, no estresse oxidativo, no dano na parede vascular. Se a gente tem uma diminuição desse magnésio, a gente vai ter um aumento da inflamação e da piora evolução dessa doença. É possível combater essa inflamação com ômega 3, com fitoquímicos, com várias estratégias aí, desde alimentares até nutricionais e exercício físico, né? Mas se a gente encontra a causa e trata a raiz do problema, obviamente a gente vai melhorar mais ainda. Agora, a deficiência de magnésio, ela ocorre em locais onde as pessoas não se alimentam muito com verduras, principalmente as verduras verdes escuras. O importante é o cereal integral, né? E as pessoas estão indo muito atrás do refinado. Países que não têm vulcão, têm menos magnésio no solo. E o Brasil é um deles, né? É uma vantagem não ter vulcão, lógico, mas a desvantagem é que o nosso solo é pobre em magnésio. Nas plantas, o magnésio está lá na molécula da clorofila. Então, principalmente as verduras escuras, nozes, leguminosas e a carne, que pode ter em torno aí de 15% das nossas necessidades diárias de magnésio. Então, o que a gente pode esperar com a falta, a deficiência do magnésio? Desde casos mais graves aí, como arritmia, alteração da contração, contratibilidade do músculo cardíaco, mas a gente pode ter também um aumento da pressão arterial. E a hipertensão também é fator de risco para a piora da aterosclerose e das doenças circulatórias. Mas também pode causar a resistência à insulina e agravar uma diabetes, que também levam por outras vias aí a doença circulatória. Então, pode ver que está tudo conectado de uma forma ou de outra. É importante lembrar que, se a gente repõe o magnésio, não quer dizer que você está resolvendo todos esses problemas. Porque, muitas vezes, esses problemas advêm de várias alterações no seu corpo, não só o magnésio, mas aí a gente retira esse problema da frente. A síndrome metabólica também, que é a associação da obesidade, da resistência à insulina, da hipertensão, alteração de painel lipídico, tudo isso também é relacionado com as doenças vasculares. Agora, nem todo aumento de pressão arterial, a hipertensão arterial é por causa da falta do magnésio. Existem outras causas. Tem uma meta-análise grande da Cochrane avaliando o magnésio na pressão arterial e mostrou que tem uma diminuição pequena na pressão diastólica circulatória. E a hipomagnesemia, que é essa diminuição do magnésio no sangue, pode levar também a cãibras, e cãibras é um sintoma super comum aí. A gente tem um vídeo inteirinho falando sobre cãibra. E no final, dito tudo isso, é o que acelera a aterosclerose, que é a doença vascular principal aí que a gente está falando, afinal, o vídeo é da má circulação e o magnésio. Então, considerando que o magnésio é um regulador do cálcio, ele é um importante vasodilatador. Quando ele é vasodilatador, significa que ele abre e fecha as artérias distais. E isso vai aumentar a resistência periférica. Então, quando os vasos estão contraídos, quando tem a vasoconstrição, é mais difícil para o sangue chegar nos tecidos mais distantes. E quando ele está vasodilatado, fica mais fácil o sangue chegar nessas regiões. Então, como o magnésio é um vasodilatador, ele aumenta o diâmetro desses vasos e melhora a circulação periférica. Quando você tem a ausência do magnésio, vai ter uma vasoconstrição, aumenta a resistência periférica e fica mais difícil o sangue chegar no tecido mais distante. Então, está bem correlacionado aí a ausência de magnésio e as doenças cardiovasculares. O mecanismo pelo qual o magnésio atua na circulação, ele ainda não é totalmente compreendido. Então, tem toda essa questão do canal de cálcio, mas ele também pode aumentar a liberação de óxido nítrico, que é produzido na primeira camada de células desses vasos, e é um potentíssimo vasodilatador. Então, quando tem algum dano nessa primeira camada de células, e tem a diminuição de magnésio, a vasoconstrição fica muito prolongada, piorando a circulação. Na prática, o que acontece é diminuiu, tem falta de magnésio, vai causar uma vasoconstrição e vai dificultar a chegada do sangue nos tecidos. Tem um trabalho bem legal que mostra a relação do magnésio com a função endotelial e a produção de óxido nítrico. Então, mostra que a ausência do magnésio acaba piorando a função endotelial em idosos portadores de diabetes. Agora, uma outra teoria da atuação do magnésio é um efeito antioxidante. Então, a produção de espécies reativas de oxigênio, que é o estresse oxidativo, a inflamação na parede do vaso, ela pode ser combatida por esse efeito antioxidante do magnésio, atenuando, diminuindo o dano celular. Porque entra naquele ciclo de que o dano gera mais estresse oxidativo, que vai gerar mais dano celular, e alguma substância antioxidante, no caso aqui o magnésio, poderia bloquear a progressão desse dano. O que foi visto é que níveis baixos de magnésio aumentam a inflamação celular, causando a proliferação e a apoptose, que é a morte prematura das células. Agora, vamos falar da dose do magnésio. Sinceramente, eu busquei muitas fontes e ninguém chega num consenso. Tem várias publicações, cada um sugere uma dose diferente. O que é importante falar é que o rim funcionante, ele é muito bom em colocar o magnésio que não está precisando para fora. Então, não é uma hipermagnesemia ou uma toxicidade por causa do magnésio, ela quase não existe naquelas pessoas que têm o rim funcionando direitinho. Agora, quem tem uma função renal que não está legal, aí vai ter essa possibilidade que é o excesso de magnésio. Agora, o que tinha sido falado era em torno de 220 miligramas para mulheres e 260 miligramas para os homens. Era isso que estava sendo usado recorrentemente. Só que o painel alimentar dos Estados Unidos, o US Food Nutrition, ele acabou estipulando outros valores e sugeriu 420 miligramas de magnésio para homens e 320 miligramas de magnésio para mulheres. Agora, como que o magnésio pode ser ingerido? Existe a quelação, que é pegar esse mineral e colocar junto com outra substância. A teoria é que se você junta com outra substância, você vai levar o magnésio para aquele órgão, para aquele tecido que você está querendo, porque essa outra molécula está sendo direcionada para lá. Se você tomar o magnésio, para onde ele vai? Vai para o sangue? Vai para a musculatura? Vai para o osso? Difícil dizer, né? Mas se a gente queela ele com outra substância, a gente conseguiria direcionar. Tendo em vista que todos os tecidos do corpo acabam necessitando magnésio, está lá todos eles pedindo, esse magnésio é meu, esse magnésio é meu. Então, a gente tem que direcionar ele. Uma quelação é com ascorbato. O ascorbato vai acabar levando ao uso pelo sistema imune. Teoricamente, aí poderia melhorar a imunidade de quem tem algum dano na imunidade, mas por hipomagnesemia. Ele não vai aumentar a imunidade de quem não tem essa falha na deficiência do magnésio no corpo. Outra relação é com L-treonato, que vai levar para o sistema nervoso central, para o cérebro. Está muito ligado com a cognição, com a memória. Outra possibilidade é a ligação do magnésio com o aspartato. Ele vai atuar diretamente lá no ciclo de Krebs, que é a produção da energia, do ATP. O magnésio de malato, que ele vai ajudar a levar para os ossos, para a musculatura. Pode melhorar a performance em atividade física, mas também é muito usado para aquelas pessoas que têm a fibromialgia, aquela dor no corpo, uma doença que traz fadiga, insônia e várias outras coisas. Eu tenho um vídeo inteiro falando de fibromialgia aqui no canal. Agora, o magnésio citrato vai atuar no intestino, podendo melhorar a constipação, alteração de hábito intestinal. O magnésio taurato vai atuar nas mitocôndrias, de forma que pode ajudar em doenças cardiovasculares, em diabetes mellitus. E o magnésio inusitol, que também atua no sistema nervoso central e pode ajudar em situações de insônia. Agora, é importante lembrar que quando você coloca uma quelação no magnésio, você tem duas moléculas ali. Então, você vai pegar a quantidade dessa quelação, não vai ser inteirinha de magnésio. Cada uma delas vai ter uma proporção de quanto que tem de magnésio e de quanto que tem da outra substância. Então, você viu que níveis baixos de magnésio podem sim estar relacionados com problemas circulatórios. Magnésio é fundamental para a viabilidade celular, para a nossa saúde circulatória. Gostou do nosso vídeo? Inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para receber a notificação dos novos vídeos e fica aí que eu vou colocar o próximo melhor vídeo para você assistir. Tchau. Tchau.